As frases de uma das pensadoras que mais me influenciam na minha arte, que é Clarice Lispector. As frases de uma das pensadoras que mais me influenciam na minha arte, que é Clarice Lispector. Entender ou não entender não é uma questão de inteligência, e sim uma questão de entrar em contato. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Qualquer entendimento viver ultrapassa. E eu penso que liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. E porque há o direito ao grito, eu grito. Há um silêncio dentro de mim. E esse silêncio é a causa das minhas palavras. E se me acharem esquisita, me respeitem. Até eu fui obrigada a me despertar. E se me acharem esquisita, me acharem. Amém. Amém. Escutar a vida. É um direito à liberdade. E uma tendência à felicidade. Para você. Escutar a vida. É uma tendência à felicidade. 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 Obrigada.